Deixa vir a mim os pequeninos de meu pai Não vos impeça o que deles é o reino dos céus Deixa vir a mim os pequeninos de meu pai Não vos impeça o que deles é o reino dos céus Sou uma criança, como criança, nos braços de Jesus Estou seguro, meu porto seguro é Jesus Não temerei nenhum mal, pois sei que ele me guardará Cuida de mim como uma flor no seu jardim Deixa vir a mim os pequeninos de meu pai Não vos impeça o que deles é o reino dos céus Sou uma criança, como criança, nos braços de Jesus Estou seguro, meu porto seguro é Jesus Sou uma criança, como criança, nos braços de Jesus Estou seguro, meu porto seguro é Jesus Quem tem Jesus na vida, encontra eterna paz Por isso estou alegre, Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é o caminho e não estou sozinho Amigo, companheiro, com ele encontro paz Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é diferente, seu nome tem poder Alegre, alegre a toda gente, com Cristo é vencer Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Quem tem Jesus na vida, encontra eterna paz Por isso estou alegre, por isso estou alegre Por isso estou alegre, Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é o caminho e não estou sozinho Amigo, companheiro, com ele encontro paz Ai, 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 Jesus é bom demais Ai, 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 Jesus é bom demais Jesus é indiferente, seu nome tem poder Alegre a toda gente